E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Spec Ops The Line, jogo que eu tô gravando no PC, joguinho de guerra, um joguinho antigo mas é interessante, tô curtindo, vamos lá, parte número 2, let's go, vamos que vamos. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui, opa, peraí, 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 cara, não adianta, não dá pra gente ver a tradução, mano, foi como eu falei no primeiro vídeo, eu instalei a tradução do jogo, mas, é, a tradução não funciona a 100%, ela traduz bem pouco, o texto do jogo O que que merda aí, mano, tem como marcar os dois? Boa Drop Ah, dá pra jogar no Dá pra jogar no teclado, mano Temos aqui de arma Daí, estilos Granada Muitas Parece que alguém está trocando-se para uma terra Você deve pegar o que nós podemos levar, não tem problema de esclarecer eles Agora não é ali, B, para outra granada. E aí 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 O que é isso? O cara não morreu ainda? O cara não morreu ainda? Quando você dá um headshot, dá tipo um slow, mano. Da hora. Slow motion, tá ligado? Pra você pegar mais kills. O cara não morreu ainda? O cara não morreu ainda? Lugo, precisamos de um pesquisa no meu target. Long range target. Pegá-lo. Nossa! Peguei! 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 Ele está morto! Apenas para a direita! Apenas para a esquerda! Apenas para nós! Peguei! Hostile! Ele está morto! RPG! 2º floor! Peguei! Apenas para a direita! Hostile! Não quer dizer que você não quer se acertar? Apenas para a direita! 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 Engage! Lugo! Precisa o meu objetivo! Peguei! Peguei! Peguei o objetivo! Eyes wide! Hostile! Peguei! 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 O que é isso? Adames, Lugo, sound off. Down aqui. Ow! Você está bem? Eu disse, ow, não é? Nós estamos bem. Bom, voltamos para os seus braços, então. Eu quero saber onde estamos. Eu diria que nós nos derrotamos para o hotel que estava indo para. Você vê uma maneira de sair daqui? Eu tenho um X aqui. Ele está morto. A CIDADE NO BRASIL 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 So we're trapped like fish in a barrel Tango spotted We'll fire on your command Hey! They're still alive! Vamos lá! Income! Reloading! Pass-down moving! Head up! Watch out! They're coming down the stairs! We're getting over right there! Push them back! They're dropping! And onto the stage! Up those stairs! Keep shooting! Enemy on the move! Tango down! Tango's coming over really! Close the clock! Close the clock! Hostile attack! Get! Target down! Hostiles! Left side! Gotta move a target! They give up? I don't think so. Listen. Something's going on up there. The Tropic G-4! Adams! Door! The Tropic G-4! The Tropic G-4! Now! Shit! Walker! This room's gonna blow! Fuck it! Go, go, go! We're getting shot! $5! No! No! But you will see a big B-4! Vamos lá. 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 Ação! 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 Está indo para a espalda! Não請! Ação! O que é o que é? Abre-se eliminado! Abre-se! Eu vejo eles voando! E deixe de lá! A chuva é tão forte! Precisamos voltar para dentro! Não podemos voltar! Nós temos os sonhos voando toda a cornyada! Vá-los! 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 Lugum! Vá-los! Não consigo ver nada! Vá-los! 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 Eu não consigo ver! Vá-los! O que é isso? O que é isso?